Oi queridos e queridas e antes de eu começar o vídeo assim como sempre né é quem tá chegando no meu canal seja muito bem-vindo e quem não é inscrito se inscreve compartilhe com os amigos com a família não deixe de deixar aquele like lá para mim e o vídeo de hoje vai ser meu dia a minha manhã eu vou mostrar para vocês e os trenzinhos que eu vou fazer agora eu já vou começar a fazer meu amor sim mas querida eu dei uma ajeitadinha aqui no meu celular eu acho que agora ele ficou bom porque é meu filho que arruma para mim mas como esse trabalho é muito aqui nós é uma correria e aí eu dei uma arrumadinha vocês podem ver que nem as vizinhas tá embaçadinha né porque eu ia gravar ficava é embaçadinha minha pastilheirinha chicózinha então eu vou começar a fazer mostrar para vocês o que que eu vou fazer é eu levantei cedo já aguei minhas plantas já cuidei do saísquinho nossa eu arrumei muito trenzinho então o que que eu vou fazer hoje eu vou pegar uma roupa assim aqui no armário para mim mostrar para vocês o que que eu vou fazer hoje de de almoçinha aí eu vou colocar meu aventalzinho minhas queridas eu pegar ele porque eu aqui também bagunçadinho mas eu vou arrumar que eu quero deixar para mim organizar o armário que eu quero organizar minhas tapoerzinha então eu vou colocar o ventalzinho porque a gente vai fazer as coisinhas a gente suja demais eu mesmo só assim ó eu vou arrumar meus trenzinhos eu vou lavar vazia eu espiço sabão por isso que eu gosto de trabalhar com roupinha velha eu gosto de trabalhar com roupinha velha e aí minhas queridas aí que 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 eu fiz eu marrei ó você sabe por que que eu marrei isso aqui aqui no meu mercado no mercadinho aqui minhas queridas tem um tem aventalzinho desse o que é baratinho mas é aqui de samarro mas eu não quero ir lá porque eu tô invitando de sair na rua aqui na minha cidade tem um carro da da prefeitura que sai anunciando para as pessoas não fazer aglomeração não ir para a rua e ir para a rua só se for caso de necessidade mesmo agora um carro tá passando aqui anunciando eu não sei se na cidade de vocês faz isso mas aqui na minha faz o carro sai falando para não sair só se for de precisão e eu saio só de precisão minhas queridas depois eu vou arrumar minhas tapué para vocês verem vou pegar uma bacinha aqui que eu vou temperar vou fazer um peixinho assado hoje então vou fazer nessa bacinha aqui e e também vou aproveitar você muitas vezes vocês me perguntam e fala também no porque eu vou responder nos tiquinhos que eu lembrar porque eu não tô usando minhas tapué minhas latas minhas queridas não tô usando porque eu quero terminar de fazer o joguinho e Deus vai abençoar que eu vou conseguir arrumar minha cozinha também é aumentar ela pôr uma pia aqui dentro a gente não pode perder esperança não todo mundo tem sonho de arrumar seus trenzinho aí eu não terminei ainda não de fazer o joguinho não aí o que que eu vou fazer vou pegar o peixe aqui que eu já deixei ele eu já deixei ele aqui ó aqui minhas queridas já tirei ele fora da geladeira aí aqui também deixa eu mostrar um tremzinho eu já gosto de com antes de eu fazer meu comerzinho eu já deixo tudo organizadinho assim eu faço o que eu tenho que fazer cedo aí minhas queridas eu pego e pego e aí eu penso assim já tá quase nada de fazer o meu almoço e deixa eu ajeitando os trenzinhos aí eu comprei esse aqui ó que é da tapué é de pôr tomate ó o tanto que ele é chicôzinho deixa eu mostrar para você meu querido esse aqui minhas queridas deixa eu abrir aqui um tiquinho esse aqui chegou é não tem uma menina aqui que vende ela vende esses trenzinhos da tapué ela tem uma lojinha aqui que ela vende um monte de ponto entrega aí eu vi lá e comprei esse aqui ó esse aqui é de pôr tomate ó olha tanto que ele é chicôzinho esse aqui eu já vou usar ele amei agora que é o da cebolinha já até piquei uma cebolinha que vim fazer o comezinho aqui minhas queridas tanto que é chicôzinho ó tá vendo ó você pega e faz assim ele tampa ó tá pra direitinho o cheirinho da cebolinha e ele tem esses furadinho aqui ó e aí eu pedi o do pimentão e o da cebola vai chegar então tá aqui como eu não vou usar esse aqui agora eu vou pôr ele pra cá deixa eu pôr ele aqui mesmo e deixa eu falar um tremzinho para vocês eu não vou fazer verdurinha porque eu não vou vou lavar o peixinho né tem que lavar né minhas queridas eu levar ele pra eu não vou fazer verdurinha deixa eu explicar para vocês no tremzinho eu tô com muito medo de ficar comprando eu tô com muito medo de ficar comprando verdurinha na rua eu sei que os povos as pessoas que vende precisa a gente também fica com dó mas eu tô com muito medo porque aqui na minha cidade não sei nem docei já tá já morreu muitos conhecidos nossos aqui e eu tô assim naquele a primeira vez que deu epidemia eu não tava com tanto medo não mas agora eu tô demais e eu nem comprei verdurinha eu vou fazer já destampei o fogão eu tenho que tirar a pretinha dali porque a pretinha gosta de ficar naquele cantinho quando eu tirei ela dali mais ela chora eu falo ó pretinha você parece que gosta de de ficar só junto comigo e aqui eu já lavei umas vozinhas já lavei umas vozinhas aqui ó de janta ontem agora eu vou pegar o peixinho vou mostrar pra vocês aqui tem três só que eu vou assar só dois deixa eu tirar os três aqui pra mim mostrar aqui minhas queridas ó aqui é meio escurinho mas dá como é só eu e o marcenino eu vou assar só dois por causa que depois o outro eu deixo pra fritar né então a gente tem que fazer as coisas daí dá pra vocês eu lavar ele a gente tem que fazer a dividir né porque não tem necessidade de eu fazer tudo pra desperdiçar né aí eu vou lavar ele bem lavadinho aí já primeiro eu vou pôr ele passar pra depois eu fazer os outros trenzinho aí lavei ele bem lavadinho tem mais um cisquinho aqui esses trenzinho aqui a gente tem que lavar bem lavadinho deixa eu lavar aqui direito porque senão o cabelo fica lavado direito né tem que lavar com as duas mãozinhas tá com o cisquinho aqui mas saiu aí vou tirar a aguinha da bacia vou voltar esse pra cá vou ter que pegar um paninho e enxugar minha mão não dá não aí vou levar os peixinho lá pra mesa esse outro eu tenho que pôr lá também o sol aqui tá muito quente aí eu gosto de vestir essas roupinhas fresquinhas assim ó porque senão eu não dou conta nem de gravar meus videozinhos porque aqui na mesma hora que tem sol quando é feio tem chuva mas a gente reclama né tem sol nós reclama tem chuva a gente reclama nosso deus mas a vida é assim mesmo né aqui os peixinhos então vou ali guardar o outro e já vem pra temperar esse aí antes de eu começar começar a temperar eu vou ligar meu forninho tirei minha plantinha daqui pra trocar a aguinha dela e vocês perguntam muito sobre meu forninho ó eu amo esse forninho então vou tirar esses trenzinho daqui vou passar esse pra ali pra mim pegar e já ligar o deixa eu pôr aqui pra mim já ligar o forninho já vou deixar ele forninho porque quando isso o o peixinho vai assando eu vou arrumando os outros trenzinho de comer né já tirei os trenzinho daqui ah antes de eu ligar ele deixa eu falar um trenzinho aqui pra vocês que eu esqueço hoje eu apago a luz minhas queridas pra economizar porque aqui é escuro hoje eu vou fazer eu usei minha panelinha de feijão ontem eu vou fazer meu arrozinho nessa panela hoje sabe aquele dia que a gente tá com preguicinha e hoje eu vou usar ela que eu vou fazer batata nela vou fazer o arrozinho aqui vou fazer uma macarrona não macarrão porque meu queijinho acabou e a de feijãozinho não vou usar hoje porque eu pus feijãozinho cozinhar ontem e também vou colocar a comidinha aqui tudo na mesa apesar que eu mais o marcelino deixa eu falar um negócio aqui é minha plantinha minhas queridas tem que tá linda ó então apesar que eu mais o marcelino nunca almoço na hora certa porque ele me liga falando assim Kátia faz o almoço mais cedo eu faço mais cedo eu espero e nada do marcelino mas eu vou fazer o almoço sim vou pôr aqui na nas minhas tapoerzinhas aí se ele chegar a tempo nós almoço junto se ele não chegar demorar eu vou comer minhas queridas porque senão eu dou um piripaquinho de fome então eu vou depois pegar meu suflado de crochê vou arrumar a mesinha aqui pra vocês verem então hoje o vídeozinho vai ser assim eu vou fazer porque minhas queridas eu gosto de comer na mesa mas o marcelino ele nunca chega na hora certa pra nós apagar o almoço sem querer pra nós almoçar eu tenho que tirar o fio daqui como ele vai vir mais tarde também porque ele tá ajudando o mal negócio na fábrica ali então como ele vai vir almoçar mais tarde eu ponho aqui ó vocês já viram né que aqui em casa é desse jeito então eu vou fazendo o comezinho devagarzinho pra hora que ele chegar tiver quentinho aí eu vou ligar o forninho aqui porque aqui em casa é assim é tudo tudo improvisadinho minhas queridas aí depois também eu vou mostrar pra vocês as xicrinhas também eu comprei quatro dessas xiquinhas tapoer e os coisinhas aí eu tô montando o cantinho do café mas tô repaginando ele mas depois eu vou mostrar pra vocês que jeito que ele vai ficar ah deixa eu ligar aqui então eu vou ligar ele aí ó eu vou ligar ele aqui aí aqui é os minutos eu vou pôr em 250 pra andar mais rápido um pouquinho e aqui é os minutos dele quando ele desligar ele vai desligar sozinho o tempo que quando terminar de ar sair desliga sozinho aí o que que eu vou fazer vou pegar uma forminha aqui as formas tá ali ó vou pegar opa vou pegar as forminha aqui pra mim colocar os dois vou ver em qual essa aqui é a minha ó vou botar nessa aqui ó que é só dois peixinhos não precisa maior não e é igual eu falei eu vou dar uma organizadinha aqui no meu armarinho depois e vocês vão acompanhar comigo depois eu vou mostrar pra vocês ai meus queridos eu tô conversando meio afanhosa porque eu dei uma afta aqui ó ai mas tá ruim demais agora eu vou lá buscar os tamperim pra mim tamperar o peixinho pra passar agora eu vou baixar aqui pra vocês verem eu tamperando o peixinho cada um tem seu jeitinho de tamperar né tá aqui os dois peixinhos aí o que que eu vou fazer vou pegar essa taba aqui vou arrumar aqui minhas queridas porque deixa eu baixar mais um tiquinho porque ali fora tem aquelas vizitinhas aquelas vizitinhas que eu falei pra vocês que eu não gosto aí eu vou dar uma batidinha neles minhas queridas porque esse trem é bom ó ó os espetos que ele tem ó tá vendo ó até fura a mãozinha da gente ó eu gosto de dar uma batidinha nele depois eu piquei ó pra entrar pra ficar melhor pra assar ó ó tá vendo aí dá umas cortadinhas nele assim pra o tamperim entrar cortar um tiquinho assim esse negocinho aqui vocês vai me perguntar eu pedi foi de uma revista nem lembro mais o nome da revista ó ele tá limpinho agora eu vou pegar o outro vou fazer a mesma coisa pode precisar ó minhas queridas é assim é miodo que é bater eu não tinha percebido ó tanto que ela fica miodo que é bater ó os buraquinhos e eu peguei e bati eu tinha esquecido que não precisa de bater ó tá vendo pro tamperim entrar ó deixa eu fazer nesse aqui também pra ficar mais gostosinho ó vocês tão ouvindo o buruinho tá vendo agora o que que eu faço vou pôr ele aqui na bacia vou cortar assim eu não vou botar pimenta do reno pimenta verde pode botar porque já tem um tamperim aqui que já tem e como é uma almacelinha também nós não pode comer muita pimenta peguei um paninho ó nem esse aqui não esse aqui peguei um paninho pra mim pra minha mão que se não toda hora você for lá fora aí não dá né minhas queridas aí eu vou escorrer essa aguinha aqui que ficou na bacia peraí e já vou colocar o peixinho aqui aí tá aqui esse tem eu bai eu fiz ai com sal porque eu amo minhas queridas é tamperim assim nossa aqui tem espinho ó aqui dentro eu passo a caculher porque uma vez eu fui ó o tanto de espinho aqui minhas queridas quer ver ó o tanto de espinho uma vez eu fui passar com a mão o espinho entrou debaixo da minha unha eu quase um piripaque então vou passar assim porque aí aqui tem mais real então eu posso largar o ar aí vou passar assim porque se não esse tem muito espinho aí deu desse dia agora eu fico com medo de finhar a minha mão aqui dentro dele agora vou pegar um pouquinho desse tampeiro comprado aqui ó que eu gosto demais ele tem sal como eu pus só o aqui sim pra passar assim como eu coloquei só o alho dentro dele então vai ficar mais gostoso aí vou tamperar assim aí pode pôr aqui dentro assim dos buraquinhos ó tá vendo vai ficar bem gostosinho cada um tem seu jeitinho de temperar seu peixinho né o meu jeito é isso aí o que que eu vou fazer vou tem gente que põe cebola assim ó eu vou passar um pouquinho pra mostrar pra vocês é porque minha mãe muita gente faz assim vou colocar um pouquinho de azeite pode pôr óleo também mas como eu tenho esse azeite aqui eu vou colocar um tiquinho de azeite aí pode pegar umas cebolinha pode botar assim ó você faz assim e coloca umas cebolinha e pôr uns peixinhos em cima não precisa pôr demais não então como minha cebolinha tá pouca porque igual eu falei pra vocês que eu tô com medo de comprar disso aí pra comprar vou deixar um pouquinho pro macarrãozinho senão fica sem aí vou tampar agora eu acho que eu vou pôr mais só um tiquinho do azeite que eu acho que ficou pouquinho não pode pôr muito também não é porque senão minhas queridas ele aí vou colocar o peixinho aqui os dois né aí pode pegar esse caldinho aqui e jogar por cima aí você joga só um tiquinho do azeite pra ele não ressecar aze só um tiquinho aí tá vendo que eu joguei pouquinho aí eu vou pegar o papel alumínio pra pegar e cobrir deixa só um pouquinho no papel alumínio não precisa deixar demais no papel alumínio não viu minhas queridas é só um pouquinho que deixa aí eu vou tampar azeite vai ficar uma delicinha eu vou tampar azeite quando disse o peixinho aço igual eu falei pra vocês eu vou fazendo o arrozinho agora vou pôr ele dentro do forninho aí eu vou acender a luzinha dele aqui ó ele tem uma luzinha aí vou botar aqui dentro pode deixar uns um tempinho eu não gosto de falar assim deixa tantas horas não porque eu gosto de vinho olhar então vou deixar aqui assando vou pegar essas vazinhas aqui ó ah minhas queridas eu esqueci um negócio no peixinho de colocar o limãozinho olha pra vocês verem vou tirar ele pra trás eu gosto de pingar um pouquinho de limãozinho nele esqueci como não esquentou dá pra mim tirar é porque fica uma delicinha se a gente pôr um pouquinho de limãozinho e eu esqueci pode pegar e botar aqui assim ó deixa eu pegar o trenzinho aqui pra mim pôr aí eu tenho esse trenzinho aqui ó eu vou colocar o limãozinho aqui eu tenho um desse de assim e um de e um de plástico eu uso os dois aí o que que eu vou fazer ah deixa eu virar pra cá assim que é melhor pra vocês verem eu gosto de pingar assim tá vendo ó ó vocês tá vendo que tá pingando né é bom dar uma espalhadinha de limão fica uma delicinha agora o que que eu vou fazer eu vou pôr o o negocinho aqui de novo né o papel alumínio aí desse lado vou colocar o papel alumínio pra poder ir assando o peixinho né minhas queridas porque eu já larguei larguei o forninho aberto e eu não tinha percebido mas também ela não tá quente não por isso que eu não percebi que eu larguei ligado porque não tá quente se tivesse quente eu ia sentir o vapor né aí vou deixar o peixinho assar vou botar essas vazias lá fora agora ó as vazias que sujou aí depois eu vou lavar vou colocar tudo aqui tampar esse tamperinho que eu não gosto de deixar nada destampado ah esse limãozinho aqui que sobrou eu vou guardar né aí deixa eu pegar essas depois a tábua pregou aqui olha tá vendo que meu Deus nossa ela pregou no plástico agora eu vou levar essas vazinhas se não cair né peraí ai mas querida eu vou ter que minimizar que só com a mãozinha não dá não agora eu vou levar as vazinhas lá pra fora já volto agora o que que eu vou fazer vou fazer vou fazer meu arrozinho não gosto de deixar aqui sujo eu sou assim minhas queridas vocês é dessa acabou de coisar arruma baguncinha eu sou assim eu não vou deixar bagunça não pegar os trem e deixar bagunçado não aí o que que eu já faço deixa eu pegar esse deixa eu ver se tá certinho aqui pra depois eu não errar aí minhas queridas o que que eu gosto de fazer sujei a mesa já vem aqui já gosto de limpar não gosto de deixar sujo já vem limpo tá precisando de eu trocar esse forrinho aqui porque ele já tá já é muito bem aí vou pegar a suteirinha que eu pus aqui pra desocupar a mesinha aí ó eu já gosto de deixar arrumadinho aí o que que eu vou fazer agora ah eu vou pegar essa tabinha aqui deixa eu mostrar pra vocês eu vou pegar essa tabinha aqui ó pra me pôr a panela de arroz em cima e fazer o arrozinho é igual eu falei pra vocês com tiço a agora eu aprendi a mexer viu minhas queridas com tiço o peixinho vai assando a catinha chicózinha vai fazendo um arrozinho aí o que que eu vou fazer essa aqui é a do feijão não vou usar ela como eu posso usar essa tomada aqui porque eu vou usar outra tomada lá fora pra mim porque eu tenho medo minhas queridas de ligar elas todinha na tomada só então essa aqui eu vou pôr ela lá fora que é melhor vou lá buscar o a manteiguinha os trenzinhos já lavei ela mais cedo pra adiantar tá limpinha então vou pôr ela aqui sim vou minhas queridas eu apanhei mas aprendi graças a Deus eu dei conta de de mexer nela aí o que que eu vou fazer né até hoje eu arrumei essa tomadinha aqui ó aí o que que eu vou fazer ligou vou botar a manteiguinha porque graças a Deus eu aprendi ah eu vou aqui pegar os trenzinhos vou colocar vou fazer aqui igual eu falei pra vocês que eu vou fazer aqui eu gosto de pôr pra pôr as cunhas em cima então vou fazer aqui vou botar a manteiguinha ali é manteiguinha de porco do porquinho branquinha deixa eu mostrar pra vocês tá vendo branquinha vou colocar um tiquinho não pode pôr muito eu sei que eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu tô pôndo deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar pra vocês eu sei que não pode pôr muito minhas queridas porque é aqui ó eu pus pouquinha manteiguinha agora eu vou botar o tamperinho deixa eu pegar o tamperinho aqui vou pegar o tamperinho vou lá também e igualzinho vocês me falaram aqui ó vou botar o tamperinho vou dar uma fechadinha nela pra ela pegar e dar uma fritadinha pronto aí vou esperar um tiquinho vou guardar a manteiguinha lá deixa eu pegar a manteiga porque eu sou assim eu gosto de tudo eu já vou usando e vou tapando porque eu vou precisar da manteiguinha pra mim pegar e fazer o macarrãozinho eu dei a baixadinha aqui que eu tinha esquecido aí o que que eu vou fazer agora eu vou ver se esquentou esse tamperinho que foi eu que fiz só ah quando isso tá fritando ali peraí deixa eu guardar esses trenzinho aqui na geladeira porque eu sou assim minhas queridas acabou de usar já caça o fritinho por quê? desocupa pra gente não fica aquela bagunceira ah o tamperinho o tamperinho aqui não é só esses dois que aqui agora vou lá olhar meu arrozinho aqui que aí posso deixar aqui quietinho que eu vou cuidando dos outros trenzinhos aí já posso colocando o arrozinho e mexendo já tá a medida certinho do arrozinho já vou botar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês já vou botar o arrozinho ó na panelinha que já tá meio quentinho já aí vou pegar a cuiazinha aqui tinha que ter virado dela pra cá um tiquinho aí vou mexer que agora dá uma fritadinha né minhas queridas a manteiguinha já derreteu graças a Deus minhas queridas eu aprendi a mexer com essa panelinha viu eu a manteiguinha sofreu mas nós aprendeu eu fechei ela esquentou agora eu vou pegar a aguinha pra me botar aqui na panelinha eu tô dando as minimizadinhas pra me buscar os trenzinhos ninguém aprende ninguém nasce sabendo né tem que aprender agora aqui ó tô colocando a aguinha agora eu vou fazer o que como eu aprendi né minhas queridas agora eu vou tampar deixar ela aqui quietinha aí ó agora eu vou deixar ela quietinha enquanto isso o arrozinho tá pronto agora eu vou tirar esse trenzinho daqui que eu não vou usar que é o tamperinho essa bacinha aqui vou pôr tudo lá fora agora eu vou pegar a panela aqui pra eu fazer o macarrãozinho deixa eu ver aqui pra vocês verem qual que eu vou pegar hoje eu não vou pegar dessas de jogo não eu vou quer dizer não vou pegar dessas de jogo eu não vou hoje eu vou pegar essa aqui ó pra eu fazer o macarrãozinho ó eu pego minhas queridas sem fazer bagunça vou fazer nessa aqui o macarrãozinho vou chegar essa aqui pra cá aí o que que eu vou fazer eu vou pegar a escorredeira de macarrãozinho como é só eu que mexo minhas queridas eu tô passando num lugar pra esse beijo aqui que eu não fico sem ela aqui na minha cozinha aí eu vou pegar as vasinhas aqui minhas queridas essa boizinha aqui ó tem muitos anos que eu tenho ela é de ilumino grosso tem muito tempo que eu tenho ela foi eu que ganhei aí o que que eu vou fazer o que que eu faço eu venho e pego meus trenzinhos vou usar essa escorredeira aqui de macarrãozinho eu venho cá minhas queridas e pego meus trenzinhos depois eu pego coloco tudo no mesmo lugarzinho sempre eu falo pra vocês nos vídeos por isso que meus trenzinhos não não bagunça vou usar essas duas pra fazer meu macarrãozinho hora que eu terminar de 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 usar eu enxugo guardo e põe lá no mesmo lugarzinho por isso que meus trenzinhos é organizadinho aí o que que eu vou fazer apaguei a luz de novo tem que economizar né e o arrozinho tá aqui fazendo vou levar ela pra lá pra mim fazer minha batatinha porque eu não quero ligar uma uma extensão minhas queridas numa numa tomada só não aliança ela também escurinho peraí deixa eu pegar a batatinha aqui pra mim fazer nela eu coloquei minhas queridas olha aqui essa panelinha aqui ó tem um leitinho dentro dela é isso aí é a haste do Marcelino ele esquentou de noite deixou esfriar e pôs aqui eu não gosto aqui minhas queridas eu desocupei essa parte aqui pra mim colocar as travessinhas de comida que sobrar eu não gosto de pôr panela na geladeira mas ele vira e mexe eu descuido do Marcelino e ele põe ele ferveu o leitinho que ele trouxe das vaquinhas ele ferveu naquela panelinha esperou esfriar e colocou dentro da geladeira eu já tinha deitado aí depois eu vou passar o leitinho com a vazia de plástico eu não gosto de pôr panela na geladeira de jeito nenhum então o que que eu vou fazer agora eu vou fazer o macarrãozinho que eu falei né aí como eu tô usando a tomada aqui do fogão a que eu tô que eu pus a panela de arroz essa aqui é a que eu vou fazer o macarrãozinho o que que eu vou fazer eu vou ligar no isqueirinho mesmo aí ontem de noite eu dei uma limpadinha no fogão antes de eu deitar mas depois eu vou dar uma limpadinha nele mais direito aí o Marcelino colocou o leite em ferver e eu já tinha deitado minhas queridas e eu não sei nem como ele sujou o fogão porque direto eu deixo o leite derramado no fogão de hora que eu levanto tá cheio de leite aí eu acho que é porque ele ficou com dó de mim viu que eu tinha acabado de limpar aí o que que eu vou fazer eu vou fazer o macarrãozinho aqui igual eu falei o arrozinho um feijãozinho e é isso que é minha comidinha um comezinho simples aí vou fazer o suquinho também minhas queridosas asias que eu tenho que lavar já lavei essas daqui ontem de janta ainda tem o do café que eu coei hoje não lavei tem essas que eu usei agora mas esse mesmo se não der pra me lavar nesse vídeo vai ficar em dois ah os panos de prato que eu deixei ali pra me ferver é tudo pra me ferver aí o que que eu vou fazer ah um antiquinho que eu vou dar aqui pra vocês eu quero fazer um macarrãozinho como não tem só desse eu pego desse e desse eu misturo vocês é assim porque é só pra mim o Marcelino porque eu sou assim minhas queridas eu não esperti isso nada não deu e eu junto eu quebro essa aqui bem mais pequena e misturo junto ai eu tô tomando esse remedinho aqui ó é colágeno ai minhas queridas essa aqui qualquer mulher pode tomar esses nomes é difícil mas não vou ler não ai o que que eu vou fazer deixa eu erguer aqui né aqui tá a minha coisinha ali que eu deixei ali pra limpar ai o que que eu vou fazer aqui ó deixa eu mostrar pra vocês deixa eu ver se o daqui dá ah mas eu acho que vai dar ah não eu acho que vai dar porque se não der eu sou dessa se não der eu entero com com outro minhas queridas comigo não tem isso não ai o que que eu vou fazer ai depois igual eu falei pra vocês eu tô com pouquinha verdurinha ai eu vou tirar essa panelinha aqui ai minhas queridas o que que eu vou fazer vou pegar o tomatinho vou ter que fazer compra minhas queridas porque meus trenzinhos tá acabando ó tá vendo tem pouquinha verdurinha é a minha realidade mas eu tô com medo de ir lá e comprar então isso aqui é os outros trenzinhos que eu ponho em manteiga que eu ponho nas latinhas então eu tô precisando de fazer comprinha ai o que que eu vou fazer vou pegar aqui o tomatinho eu gosto de mostrar minhas queridas minha realidade o que que adianta eu abrir minha geladeira por exemplo eu faço compra e mostro tá acabando tem que ir lá comprar mas graças a Deus os de limpeza lá da pastilheira não tá acabando não tá acabando mais é o de comer mas depois eu vou lá fazer uma comprinha ai o que que eu o que que eu queria ah é o extratinho ah o macarrãozinho né tem que pegar ele então vou despejar aquele leitinho igualinho novozinha pra me lavar aquela panela também que não pode deixar naquela panela né mas tá bom o marcenino quis olha aqui minhas queridas eu tinha que tirar ela daqui ó ó a folga dessa bichinha eu tirei ela daqui minhas queridas mas eu tirei ela daqui a hora que eu vou limpar aqui eu esqueço eu tô aqui rumando os trenzinhos a hora que eu lembro que eu tenho que tirar ela ela dorme e eu não escuto o barulhinho dela ai eu pego o cabo esquecendo cadê a pretinha tá aqui dormindo ai a aguinha lá já tá quase servindo ó eu gosto também de pôr um pratinho assim ó pra não fazer muita baguncinha né minhas queridas porque é só eu que rumo ai tem razão de eu não querer fazer muita bagunça né senão como se diz aí a legatichinha que mostra pra paiar aí o que que eu vou fazer eu vou fazer só esse aqui mesmo é só eu e o Marcelinho não tem necessidade pra que eu fazer muitão os netos não vai vir aqui agora porque igual eu falei tudo trabalha então vou fazer só pra mim e o Marcelinho mas sempre eu gosto de fazer um pouquinho sobrando porque que eu gosto de fazer sobrando é igual eu falo se os netos chegar aqui pelo menos tem um pouquinho se quiser pelo menos comer um pouquinho aí eu vou fazer esse macarrãozinho se eu ver que tá pouco mas não tá não eu misturo com outro comigo igual eu falei pro Zerrinho tem isso então eu vou deixar aqui ferver e já volto aí com isso o macarrãozinho que tá cozinhando eu vou pôr um pouquinho de sal aqui na batatinha ó tá congelado eu fiz ela pra descongelar pra mim fazer ela na fritadeira né então eu gosto de pôr um pouquinho tem que pôr né minhas queridas um pouquinho de sal não muito mas tem que pôr aí o que que eu vou fazer vou já vou arrumar o macarrãozinho aqui vou dar uma saculejadinha assim ó também depois a hora que pôr ela lá ela vai deixa eu pegar essa cuia aqui senão eu quero minha mãozinha o macarrãozinho já tá quase cozido ó já vou tirar ele pra temperar ele deixa eu enxugar minha mãozinha aqui peraí agora vou pôr enxugar aqui meus queridos ó tá vendo aqui na minha cidade já carro passando toda hora vocês escutou né pedindo pra usar máscara pra respeitar os prococolos eu tô falando os prococolos meus queridos mas eu não sei nem o que que é prococolo nem sei se é assim se fala mas vocês viram aí que tá pedindo né a saúde tá pedindo tudo então eu sempre falei pra vocês eu não gosto de usar tamperinho eu gosto de usar ué que tem meu tamperinho meu Deus deixa eu minimizar aqui eu gosto de usar mais é tamperinho com prato com prato não eu gosto de usar mais é tamperinho é deixa eu mexer aqui que não queima peraí deixa eu lavar uma correntinha eu gosto mais de usar é é tamperinho feito ó vai queimar aí coloca hum vai ficar uma delicinha depois pega o aí pega o extratinho minhas queridas vou ter que tirar aqui senão vai queimar que essa chama é doida aí coloca ah é porque eu não tinha abrido ele ó eu vou abrir agora deixa eu abrir ó senão vai queimar aí deixa eu pôr aqui correndo não tem aí eu gosto de fazer assim porque eu acho mais gostoso pra pôr no macarrãozinho essa chama aqui ela é muito alta e essa panela aqui não é de alumínio grosso aí eu aproveitei a panela que eu tô fazendo que eu cozinhei o macarrãozinho e tô tamperando ela hum que delicinha agora eu posso aumentar aqui calma é delicinha meu macarrãozinho deixa eu ver deixa eu ver se eu pus a cebolinha e tudo coloquei vou comprar capa lavanda aí agora como eu lavei ela ó tá vendo nossa ainda ficou meio quentinho vou lá passar o taguinha deixa eu baixar o fogo ficou quente ainda é porque eu não passei direito não dá pra me pegar parece que o sol ajuda os trem a ficar mais quente olha o saco minhas queridas hum que delicinha se tiver azeitona se você tiver pode botar eu é que ainda tenho que comprar era pra mim ter feito compra ontem mas eu tô com medo eu tô com medo de ir até no supermercado o Marcelino não pode ficar ainda eu vou falar a verdade pra você minhas queridas eu tô com medo de ficar indo no supermercado ai meu Deus do céu só de eu saber que eu tenho que fazer compra eu já fico assim com medo só porque lá hum que delicinha vou desligar o bujão vou mostrar pra você aí olha que delicinha que ficou meu macarrãozinho agora eu vou deixar ele aí o que que eu vou fazer vou tampar esse extratinho que me pôr na geladeira igual eu tava falando pra vocês eu tenho medo vou lá olhar meu peixinho senão eu queimo eu tô com medo de de ir minhas queridas de ir no no mercado eu tô o Marcelino falou pra mim eu falei pra ele Marcelino o estranhozinho tá acabando ele vai lá comprar e o medo era pra mim ter deixa eu acender a luzinha eu gosto de olhar assim minhas queridas pra ver nossa que delicinha já posso tirar o papel dele deixa eu pôr ele aqui me tirar o papel dele porque aí tem que deixar ele assar sozinho eu peguei esse paninho aqui que eu tenho que ferver porque ele já tá meio sujinho porque eu sei que eu vou sujar ele aí o que que eu vou fazer deixa eu fechar aqui porque esse forno meu é quente demais aí o que que eu vou fazer vou tirar o papelzinho dele minhas queridas olha que delicinha hum aí olha que já tá soltando a aguinha ó nossa que delicinha agora eu vou deixar ele sem o papel tá vendo agora o que que eu vou fazer o arrozinho tá aqui fazendo tá quase pronto ah ele já tá aquecendo já tá pronto agora o que que eu vou fazer vou pegar ela pra mim fazer as batatinhas agora o que que eu vou fazer peguei ela cruzo pra cá vou pegar essa tabinha aqui de coração olha aqui que chicózinha minhas queridas você está achando que só fica de enfeite? não fica não essa eu uso essa muito aí que que eu gosto de fazer eu vou pôr aqui porque como a tomada aqui em casa é esparramada eu tenho que me servir lá é pôr em cada canto aí eu estiquei uma tomada aqui pra mim pegar deixa eu pôr aqui primeiro vou pôr a batatinha aqui primeiro deixa eu ir lá buscar já botei o salzinho nela também já dei um azei nela antes de usar mais cedo eu não vou fazer pôr aqui não porque eu amo essas batatinhas aí vou botar vou colocar nesse aqui vou pôr em 180 aí vou pôr esses minutinhos aqui deixa eu ver deixa eu ver se vai dar certo né vou pôr assim aí tem que ficar com tiço aqui vai ficar pronto o que que eu vou fazer que eu tenho que ir mexendo minhas queridas eu corri lá de fora e a mosquinha entrou pra dentro é as visitinhas que eu odeio aí eu vou montar o arrozinho já tá pronto tá aquecendo vou mostrar pra vocês que eu aprendi que a catinha minhas queridas eu vou mostrar pra vocês que a catinha chicozinha aprendeu a mexer nos trenzinhos elétricos dela aqui ó o verdinho tá escrito ó aquecer então o arrozinho já tá pronto o que que eu vou fazer agora ah a catinha lega de chino tá esquecendo o que que eu vou fazer vou pegar os meus ah então eu tenho que fazer o suquinho de tomadinho eu vou pegar tá precisando de eu dar uma organizada aqui minhas queridas ó aqui é minhas gavetas dos meus suflazinhos e aqui eu vou pegar esse joguinho amarelo pra mim montar minha mesinha posta que hoje a catinha tá chicozinha mesmo agora hoje eu tô chicozinha que eu quero tudo bonitinho vou levar esse monte se sobrar eu trago pra trás porque eu tisse o peixinho fica pronto aí o que que eu vou fazer vou botar aqui vocês aqui comigo como sempre essa luzinha aqui não é das boas vou tirar essa cadeirinha daqui e já pus ah deixa eu levar pra lá senão vai nem atrapalhar aí o que vou tirar esses trenzinhos daqui porque eu vou montar a mesinha posta aí então já vou tirar os trenzinhos daqui daqui não daí né já vou tirar daí porque pra mim montar minha mesinha posta aqui posta não né a mesinha do comezinho eu tô falando posta mas é do que mesmo aí vou colocar a minha fruteira aqui minhas queridas deixa eu falar um trenzinho pra vocês peraí vocês acreditam olha aqui vocês acreditam que eu coloquei a batata batata palha aqui esqueci de ligar a tomada meu Deus aqui a tomada aqui ó deixei ela aqui na cadeira deixa de jeito como é que a minha meu trem meu trem vai fazer meus queridos meu Deus do céu vocês viram o que aqui aí ó não tinha ligado ó ó o barulho tá vendo eu achei que eu tinha ligado e não tinha vou tirar essa plantinha daqui porque fica o vaporzinho nela peraí eu vou tirar ela daqui aí já coloquei as vazinhas ali vou tirar esse eu gosto de tirar esse que eu nem de mesa já pus as vazinhas que eu vou pôr comidinha aí deixa eu dar uma banadinha nele que ela tá limpinha minhas queridas mas eu gosto de dar uma banadinha nele vou botar ele aqui só até como fala né só até nós comer vou passar esse pano aqui mas a mesinha tá limpinha aí o que que eu vou fazer vou ter que pôr o peixinho aqui vou levar pra vocês verem aí como a comidinha vai tá meia quentinha deixa eu arrumar aqui pra vocês verem então vou arrumar mesmo eu ainda tenho que fazer o o suquinho minhas queridas ai Jesus deixa eu limpar aqui ai se o mais a gente chegar a tempo eu filmo ele deixa eu mostrar um pouquinho ele comendo e se ele não tiver aí ó eu vou pôr esse frasso aqui de crochê e os pequenininho então como eu vou despejar as comidinhas nas travessinhas então essa aqui é a do meio olha que chicózinho hoje eu vou usar as cabinhas né ai vou botar outra aqui tá dando pra vocês verem né e vou botar deixa eu tirar esse pano daqui e vou pôr a outra aqui deixa eu chegar esse pano pra cá e pra mim mostrar pra vocês ai o que que eu vou fazer aqui eu vou botar o arrozinho que já tá pronto né o arrozinho eu vou botar não o macarrãozinho nem o eu tô vendo que qual que eu coloco o arrozinho minhas queridas eu acho que o arrozinho fica mais chico aqui ó mais chicosinho né ai vou botar o macarrãozinho aqui e o macarrãozinho delicinha aqui olha que chicózinho minhas queridas que tá ficando peraí deixa eu mostrar pra vocês ai eu coloco a tabinha de coraçãozinho aqui e coloco a comidinha assim ai esse tampinho aqui depois que eu vou a hora que eu pôr a comidinha que eu vou tampar vocês acham melhor mais chicózinho assim ou assim minhas queridas ó ai eu achei mais chicosinho assim quer ver olha pra vocês verem ó eu achei mais chicosinho assim depois vocês me falam que jeito vocês acham mais chicosinho aí eu vou lá buscar a comidinha pra mim já o macarrãozinho pra mim e pôno aí vou colocar o macarrãozinho minhas queridas nessa aqui ó vou pôr aqui pra vocês verem vou colocar é porque eu achei essa aqui maior essa aqui eu não sei minhas queridas qual que é de arroz qual que não é eu achei essa aqui maior ó mas eu vou pôr uma canzinha aqui mesmo que vai ficar não fiz não vou pôr queijo porque eu tenho que ir lá comprar igual eu falei pra vocês eu não comprei ainda aí minhas queridas querendo ver olha aqui deixa eu pegar vou lhe pegar um papel toalha o que eu gosto de limpar assim é com papel toalha vocês me falam se vocês dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo que eu fico parecendo não chicozinho olha que delicinha aí eu vou colocar aqui agora deixa eu pegar a tampinha dela aí eu vou colocar a tampinha aqui aí a colherzinha minhas queridas vou fazer mais direito peraí as colherzinhas não vou pôr aqui agora não vou arrumar um trenzinho pra mim pôr as colherzinhas pode até pôr nesse pratinho aqui ó até vou pôr as colherzinhas aqui até a hora que for servir aqui já tá o macarrãozinho agora como é só eu e Marcelinha eu já pus o macarrãozinho aqui pra ficar papado então eu vou colocar o prato minhas queridas mas eu acho que pra ficar melhor eu vou ter que colocar esse pra nós pôr eu tô estudando aqui qual que é o jeito que fica sabe por que eu vou sentar aqui se ela ficar assim não vai dar pra mim pegar só se colocar não, mas dá só se colocar ela mais perto um tiquinho assim dá aí vocês me falam que jeito que vocês acham mais bonitinho o coraçãozinho é porque tem que ter espaço pra mim pôr meu prato aqui né aí sobrou esse tanto de forra aqui ó aí vou colocar o prato de Marcelinha de cá isso aqui eu vou deixar aqui deixa eu arrumar um espacinho pra ele no começo senão não dá pode pôr aqui mais perto um tiquinho porque aí tem um espacinho pra ele comer aqui o suco dele e vou pôr o pratinho dele aqui aí tem que ter um espacinho aí esse aqui eu vou deixar pra eu colocar o da já como sobrou um espacinho aqui aí minhas queridas ó aí eu vou colocar esse pratinho aqui um pra mim e o Marcelino e aí o que que eu vou fazer eu peguei duas faquinhas e garfinho e nós minhas queridas eu mas o Marcelino só come com cué nós não com com faco eu peguei no pé dele eu falei pra ele que agora nós dois vai aprender a comer com gaifo e com faco e com e com 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 faquinha e com garfinho ou sofrência eu não gosto não minhas queridas mas eu vou aprender eu gosto desse jeito nosso mesmo comer com cué com a mão é isso que nós faz então eu já pus o macarrãozinho aqui pra nós jantar agora o que que eu vou fazer vou pegar o litificador aí minhas queridas tem que tá ficando chicôzinha eu pus as cuézinhas aqui nesse pratinho e aí aqui eu vou deixar pra pôr a jarrinha do suco e uns copinhos aí o arrozinho eu vou pôr aqui e o peixinho eu vou pôr aqui aí o que que eu vou fazer eu vou lá buscar não, não é buscar eu vou já fazer o suquinho né então a jarra minhas queridas agora que eu lembrei eu não vou bater não porque esse suco de tomarino não precisa da gente bater ficar batendo e ficar doido não eu já deixei ele mais ou menos pronto é só eu pegar ele aqui na geladeira dar uma misturinha nele porque eu já gosto de adiantar minhas queridas meus trenzinhos porque pra mim é muito servicinho e toda hora eu tenho que ir lá e acudir o saísque então o suquinho eu já tinha colocado nessa jarrinha aqui ó eu vou lá pegar a colherzinha pra mim mexer ele nossa eu tô esquecendo minha batatinha lá no coiso se não tiver queimado né minhas queridas do céu deixa eu pôr vocês aqui eu acho que eu vou ver como é que tá eu esqueci tem que tá uiando né nossa eu vou virar ela assim mesmo você pode virar vocês podem virar assim ou pode pegar uma colher também agora eu vou pegar a colher não tá pronto não então vamos lá agora porque senão eu deixo queimar mas é assim ó eu tô arrumando os trens no botãozinho tá nos trenzinhos que eu tô arrumando eu vou lá pegar a colher e na hora que eu termino aqui ó eu finhando a colher aqui no trevazinho aí ó o suquinho já tá pronto ó aí dessa jarra aqui eu vou passar pra essa aqui ó é porque eu quero lavar ela aí é o suquinho de tomarim ó eu amo aí vou pôr aqui depois eu ponho umas pedrinhas de gelo eu vou lá buscar os copos aí o que pego vou tampar agora eu vou usar só essas aí ó agora eu vou pôr olha aqui minhas queridas aqui tem um forrinho eu ponho o suquinho aqui ó aí eu passo ele pro Marcelino o Marcelino passa pra mim vou tampar vou ter essas tampinhas pra não cair bichinho ó minhas queridas as tapué tem que me dar brinde né eu tô fazendo propaganda aqui de graça né minhas queridas aí olha o tanto que tá ficando chicosinho agora deixa eu lá olhar meu peixinho ah vou tirar essa tampa daqui minhas queridas eu tenho que olhar meu peixinho senão ele queima deixa eu ver nossa daqui a pouco ele tá assadinho hum que delicinha aí tá aqui agora eu vou lá olhar meu arrozinho porque tá seco vamos vamos ver se a catinha chicózinha foi aprovada ah peraí deixa eu tirar essa tampinha aqui da outra ah deixa eu falar um trenzinho aqui pra vocês minhas queridas quem tem tapué as tampinhas enche d'água ó tá vendo eu tiro aqui ó você abre aqui tira esse botãozinho aqui ó e tem jeito de lavar todas as vezes que eu lavo eu uso se não morro e também depois fica fetinha né aí eu vou pôr ela aqui tem um monte de vasinho ainda pra mim lavar o que que eu ia pegar ah eu tenho que guardar meu extrato aqui na geladeira não ele vai azedar peraí as coisas pode deixar não né minhas queridas as coisas andam muito caro pra deixar ai nossa geladeira ela veio de uma vez aí deixa eu arrumar esse trenzinho aqui pra não ficar tortinho que eu não gosto nada tortinho o que que eu ia fazer minha querida vocês acreditam que eu ia fazer um tren eu esqueci meu deus ah tirar essa panelinha daqui peraí é porque a panelinha do macarrãozinho eu pus aqui na cadeira e não tirei vou lavar as batatinhas não queima essa daqui a gente tem que colher toda hora o peixinho também aí quando isso fica pronto o peixinho o que que eu vou fazer agora eu vou tirar aqui da tomada que é aí ó minhas queridas tem que comprar porque sabe porque que eu não comprei até hoje porque eu não quero ficar saindo aqui ó eu colei ela aqui ó tá vendo é porque eu não quero ficar saindo aí minhas queridas nossa que delicinha tá vendo minhas queridas aqui a catinha chicózinha aprendeu fazer o comezinho deixa eu virar ela pra lá um pouquinho senão não dá pra mim pra mim mostrar pra vocês ó tem que virar com cuidado minhas queridas olha aqui ó ficou soltinho hum o que que eu vou fazer vou botar o ceijo aqui vou pegar o arrozinho aqui é do macarrãozinho vou colocar nessa travessinha então eu vou pegar a colherzinha dela pra andar rápido porque aí eu pego pego rápido vou pegar aqui essa aqui aí já pra poder pegar e botar na mesa porque aí depois fica só pra mim pegar e lavar a panela né porque eu não gosto de deixar sudo então eu vou botar o arrozinho aqui vou colocar tudo porque aí depois que sobrar eu pego e põe na geladeira aí ó meus queridos olha que delicinha vou acabar de botar aqui terminei de colocar meu arrozinho ó ficou soltinho aí eu vou botar ele aqui depois eu vou lavar os treinos da panela vou botar meu arrozinho aqui na mesa agora que o Marcelo enxergar aí agora eu vou tampar o arrozinho o macarrãozinho já tá pronto agora que é pra mim pôr as batatinhas tá as batatinhas lá aí o que que eu vou fazer vou lá dar uma olhadinha pra ver como é que tá as batatinhas eu vou botar vocês aqui porque só com a mãozinha não dá não minhas queridas ficar deixa eu ver se eu acho uma aqui não tem deixei pra lá deixa eu pegar uma coelhazinha ali peguei essa coelhazinha aqui porque senão ranha aqui né pra mim mexer aqui vou mexer com a coelhazinha ó minhas queridas agora tá pronto peraí agora deixa eu tirar pra vocês verem já tá quase bom ó vou deixar só mais um tiquinho e vou tirar deixar mais um tiquinho e vou tirar agora o que que eu vou fazer o meu peixinho aqui tá quase pronto lá ó tá quase assado já aí o que que eu vou fazer vou esperar um tiquinho pra mim tirar o peixinho ali aí vou colocar vocês aqui já pra mim pegar as panelinhas e pôr lá fora e já volto aí vou levar lá pra fora pra mim depois lavar opa e a panela aqui eu vou limpar ela bem limpadinho vou tampar ela aqui porque eu fico medo dela cair vou dar uma limpada bem limpadinha nela vou tirar ela daqui mas primeiro eu vou lavar as vazias aí eu vou lavar se meu trenzinho tá pronto minha batatinha a minha batatinha já tá pronta então vou lá levar vocês comigo pra vocês verem eu tirar ela eu tenho que pular pular o fio aqui minhas queridas senão eu tupico e caio vou pôr vocês vim que fica melhor aí vou desligar eu gosto de desligar porque diz que a gente pode desligar aí vou tirar a tomada porque aqui em casa é improvisado vocês menos sabem aí vou deixar aqui que depois eu arango só vou tirar aqui da tomada depois eu arango aí eu vou levar deixa eu passar de cá aqui tem que ser assim aí como eu não tenho ninguém pra gravar pra mim né então eu tenho que se virar minhas queridas é eu e Deus aí o que que eu vou fazer olha que delicinha minhas queridas já vou botar aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó olha que delicinha hum olha que delicinha vou botar aqui na cadeira que eu tenho que lavar ela aí o que que eu vou fazer vou botar aqui ó agora só falta o peixinho o macarrãozinho tá pronto aqui tá o arrozinho aqui tá a batatinha agora eu vou arrumar o resto dos cremzinhos vou colocar o peixinho aqui tô caçando um lugarzinho pra mim pôr o peixinho tô caçando um lugarzinho pra mim botar o peixinho na hora de comer vou pôr o que se menos deixa eu chegar pra cá quentinho aqui vai ser o suquinho eu acho minhas queridas que se eu colocasse as travessinhas assim ia ficar mais melhor eu acho que eu vou tentar virar porque tomou muito espaço aqui vou tentar virar assim pra ver se eu ponho mais cremzinho eu fui desse jeito mas eu achei que assim vai ter mais espaço pra mim pôr porque eu esqueci que tem o aí ó assim ficou melhor mesmo porque agora minhas queridas eu tenho que pôr o peixinho aqui vai ficar mais espaço pra mim eu acho que assim você me fala se assim ficou melhor ou é do jeito que tá aí no caso eu vou colocar o peixinho aqui ó no meio porque aí eu consigo vir pro Marcelino mesmo agora vocês me falam se assim ficou melhor deixa eu mostrar pra vocês porque é isso mesmo minhas queridas vocês falam pra mim se assim ficou melhor ou se do outro jeito ficou melhor aí vocês vão me falar qual o jeito que ficou melhor porque a mesma mesa sendo grande tem que arrumar um jeitinho aqui pra ficar mais chicosinha né aí eu vou deixar assim vocês vão falar assim Cátia do jeito que tava tá melhor não desse jeito ficou melhor deu uma esquentadinha deixa eu mostrar pra você no feijãozinho então vou botar ele de cá porque sempre é eu que coloco a comida pro Marcelino mesmo então vou botar o suquinho ali aqui vai ser o peixinho e aqui eu vou botar o feijãozinho agora eu vou mostrar pra vocês eu pus paninho também aí eu tenho que pegar os paninhos meus e o Marcelino que eu esqueci de pegar deixa eu pegar outro aqui porque faltou sempre quando eu não tô com pressa minhas queridas eu monto a mesinha assim viu mas como que a mesinha chicotinha aí vou colocar deixa eu mostrar pra vocês então ficou faltando os dos pratinhos né que eu tenho que botar que é o meu e do Marcelino aí ó o tanque tá ficando chicosinho aí você está vendo aqui ó botei um preço deixa eu chegar essa cadeira pra cá aí porque assim ó deu mais espaço aí eu chego o copinho pra cá o suquinho ficou ali aqui vai ser o lugar eu pôr o peixinho e aqui esse eu vou chegar pra cá ali é o feijãozinho que eu dei uma tampadinha aí ficou assim minhas queridas tá vendo ó que ficou chicosinho aí esse prato aqui eu vou tirar daqui viu já vou tirar daqui e essa e ela aqui também pra me lavar ó agora eu cheguei ela pra cá pra depois eu vou explicar pra vocês eu só limpei ela na hora que ela esfria porque ela ainda tá aqui o que que eu vou fazer agora eu vou tirar o peixinho já tá uma delicinha o peixinho minhas queridas olha não vou explicar pra vocês porque eu não vou deixar ele assado demais vou dar uma explicação aí eu vou desligar aqui a luzinha e aqui não vou deixar ele assado demais porque eu e o Marcelino não até que eu não o Marcelino colocou a ponte dele as duas pontes dele e ele não tá dentro com outra peraí eu vou ali eu pego uma vasinha o trem pra mim pegar peraí e o Marcelino não tá dando conta de de mastigar direito porque as pontes que ele pôs machucou ele e ele tirou elas pra parar de doer olha aqui meus queridos que delicinha ó ele tirou as pontes pra poder parar de desinchar pra ele voltar a usar e enquanto eu vou fazer um comezinho ai que vai cair tá muito quente ele pega e pede pra mim fazer eu comer mais uma assim meus queridos o trem mais ruim é a gente fazer um trem só com a mão só mas vai dar pra mim pôr o peixinho aqui ó olha que delicinha peraí minhas queridas olha que delicinha de peixinho então eu tô fazendo as comidinhas não tô deixando queimar demais tipo assim torradinho porque o Marcelino não pode comer trem muito minhas queridas ficou uma delicinha o peixinho aqui ó aí o que que eu vou fazer aí eu vou pôr o pratinho dele e vou mostrar pra vocês o comezinho que eu vou botar então aqui que eu vou passar de cá que fica o meu outro seis eu vou deixar o seis aí ah deixa eu explicar um tremzinho de vocês o Marcelino chegou mas ele disse que não tá sentindo muito bem pediu pra mim um pouco medê-lo pra depois ele vir comer então minhas queridas eu não vou gravar mais comer não porque eu sozinha também não tem graça eu só vou mostrar aqui pra vocês aí ó como é que ficou o comezinho ficou o comezinho de hoje é esse aqui que vocês estão vendo então eu vou pôr o pratinho vou pôr o pratinho do Marcelino e vou mostrar pra vocês eu sou assim minhas queridas se ele não quer comer eu gosto de pôr feijãozinho primeiro se ele não quer comer não quer ah cadê o tremzinho do macarrão eu deixo ele livre tem dia que ele quer sentar quando ele não tá sentindo bem vocês sabem que ele tem problema de pulmão então tem dia que ele não tá sentindo bem quando ele fala que quer sentar quer comer mais tranquilo eu deixo eu não insisto muito não então eu vou fazer o pratinho aqui vou mostrar pra vocês o comer ficou uma delicinha meu comezinho eu amei então esse aqui é o pratinho do Marcelino que eu já tô pondo mas agora eu vou lavar vazia e vocês vão também ver eu lavando as vazias então eu vou colocar o comerzinho aqui e vou mostrar pra vocês aí vocês vão ver eu lavando as vazias e arrumando os trenzinhos que tem que arrumar né minhas queridas porque minha vida não para aqui não tem muito trenzinho pra mim fazer ainda então eu vou colocar o peixinho pra ele nossa minhas queridas ficou mocinho vou até mostrar pra vocês aqui que delicinho que ficou o peixinho aí dizendo eu vou o Marcelino que vai tentar comer minhas queridas é com garfo mas pode ser que nós dê conta nós vai tentar eu tô meio manuquinha da ideia por que eu tirei esse prato daqui ô Jesus só a catinha de cozinha mesmo aí vou colocar umas batatinhas pra ele nossa ficou uma delicinha essa batatinha hum que delicinha minhas queridas olha que comerzinho delicinha olha o peixinho tanto que ficou macinho ó vou até mostrar pra vocês aqui ó pra vocês ver tanto que ele ficou macinho ó olha que delicinha de peixinho ó ó o comezinho ó tão comezinho ficou assim minhas queridas uma delicinha agora o que que eu vou botar vou botar o suquinho pro Marcelino minhas queridas vou deixar o comer desse aqui que ele vai comer aqui só que como ele não tá sentindo muito bom essa jarra é boa minhas queridas que a gente pode fazer isso aqui ó ela não derrama deixa eu mostrar pra vocês ó minhas queridas pode virar que não derrama tanto que essa estampoa é boa tá vendo ó não derrama nadinha então você saculeja o suquinho ó aí eu vou destampar pra mim botar pra vocês verem ó olha que delicinha de suquinho minhas queridas então esse aqui vai ser ó o pratinho do Marcelino vou mostrar pra vocês agora eu vou botar o meu vou mostrar o dele vou tampar vou mostrar o dele aqui direitinho então minhas queridas aqui tá o pratinho do Marcelino vou chegar essa cadeira pra cá pra ele sentar então aqui tá o pratinho dele ó aqui ó o pratinho dele e o suquinho dele então o nosso almoçinho de hoje foi assim eu acho que ficou chicozinha é uma comidinha simples minhas queridas então deixa eu falar um tiquinho um trenzinho aqui pra vocês dentro dele vim comer porque ele tá ali no banheiro é esse mesmo ele chegou meio cansado ele tá ajudando arrumar uma fábrica daqui perto de casa que mudou ia se construir em outro lugar ia estar lá ajudando arrumar as máquinas porque o Marcelino sabe mexer com máquina de esse tipo de máquina e aí como ele chegou muito cansado ele falou assim não eu quero comer um pouquinho mais sossegadinho então eu tenho que respeitar né minhas queridas porque ele não põe dificuldade de ajudar eu gravar meus vídeos de jeito nenhum mas eu sei minhas queridas porque tem dia que eu tô cansada tem dia que a gente não tá bem né e eu também eu sei que vocês vão entender dele não sentar aqui pra comer assim ele vai sentar aqui pra comer eu não gravar mais comendo tem dia que a gente quer ficar mais à vontade né minhas queridas e como ele tem problema de pulmão ele tem problema de fizema pulmular e como agora o sol esquentou muito tem dia que ele não se sente bem então eu deixo ele à vontade então aqui é o nosso comezinho abençoado por Deus e minhas queridas outra coisinha que eu quero falar pra vocês agora o que que eu faço eu a hora que nós terminamos de comer eu tampo já deixei um espaço assim lá na geladeira porque a primeira vez ah é a primeira vez que eu tô usando elas viu minhas queridas vocês viu eu fazendo o vídeo dessas é a primeira vez que eu tô usando aí o que que eu vou fazer aí a hora que nós terminamos de comer eu tampo guardo desse jeitinho aqui na geladeira porque eu não gosto de pôr panela na geladeira nosso Deus eu não gosto minhas queridas eu quase dou um peripá com a cabeça de panela na geladeira e de vez em quando quando eu não tô aqui em casa o Marcelino põe ele vai esquentar um trenzinho pra comer pega e toca dentro da geladeira aí o que que eu vou fazer eu tampo e põe dentro da geladeira e fica até na hora da janta tanto que fica chicosinho então eu vou terminar de comer agora e a hora que eu terminar de comer eu vou fazer outro vídeo pra vocês eu lavando as vasinhas então esse aqui eu vou encerrar ó eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo fica todo mundo com Deus eu agradeço de coração mesmo cada um de vocês que deixa uma mensagem lá pra mim eu tô lendo todas as mensagens e eu vou responder nos vídeos aos tiquinhos porque é igual eu expliquei pra vocês que não dou conta de responder lá que eu sou muito ruda pra digitar então eu vou responder nos vídeos então tá aqui meu comerzinho chicozinho que você está vendo eu vou mandar um beijinho eu vou mandar um beijinho